E aí Conheçam ele Caraca É homem Olha eu Dez anos faz de ouviada A mulher virou modelo agora Dez anos corre caralho Dez anos corre caralho O geral com a mão pra cima rapaziada na moral mesmo O geral com a mão pra cima O bagulho vai ser isso Olha essa batalha também Vai ser De bandido Assim ó Como é que vai ser o tempo? Do mesmo jeito Dois, me sinto e vai cair no bug Pois o que vocês querem ver? Sangue! Dois, me sinto e vai cair no bug Pois o que vocês querem ver? Sangue! Uou, 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 uou Style 3, 2, 1 Rima! Ele veio todo de marrom Parecendo as merda que tá na minha vida Ainda bem que é nas batidas Que eu resolvo tudo com a cabeça erguida Tranquilo só eu quero rimar Expressar fazer freestyle e me jogar Por quê? O pior dia da minha vida Batalha no terminal Encontrei meu bom lugar Tô bem aí Só quero beber Enfim Ficar de boa Beber um cigarro Quando eu trombo comédia na batalha Risco da lista e jogo logo pra spa Eu só brinco O que você vai ter é espasmo Porque você não tá entendendo Que quanto é terreno Mano eu tenho ideias dos espaços Conquisto o espaço Domino o espaço Modifico tudo que tá ao meu redor É questão de atitude sonhar Quem sonha não faz pra mim sempre ao pior Mano tem que acordar Tem que sair Tem que lutar E como você é meu componente Eu simplesmente tenho que te perguntar Talvez a volta não é resposta Grabo Que o meu filho veio Que o meu filho veio Que o meu filho veio insano E o que eu tenho é minha filha Eu já disse É necessário fazer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Tem no ô ô ô ô ô ô ô ô Mata ele carai Mata ele carai Olha o pito carai Vovô! 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 Vai! Nessa rima cê não entende né rapaz É que isso aqui era branco Só tá marrom porque eu venho limpando as merda que cê faz Cê tá entendendo que a gente já chega mostrando opção Olha só pra você ver que essa aqui é a letra que eu mando né irmão Cê até falou que risca não me dá lista Sabe né meu mano que nessa cê não complica Sabe né meu mano então deixa eu te falar Cê só risca não me dá lista quando a folhinha tá na sua mão Cê tá entendendo que essa é a sessão Olha só pra você ver vim ser mais uma complicação Mas cê tá entendendo né como você falou A gente aqui tá pra matar e outros pra sentir terror Bora lá que é o meio da volta, bota aí de novo O meio da volta, o Vigeral com a mão pra cima aí no bagulho Vigeral, 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 Vigeral Aqui tem dois MC que vão cair no Bang Bang Aqui tem dois MC que vão cair no Bang Bang Só que cê não preveu que na sua frente tem um real pistoleiro Cê sabe né meu mano né esbolso É que sou da Ceilândia então estila que é faroeste cabloco Cê sabe né que eu venho pra matar e nessa rima Meu parceiro cê não vai argumentar Até porque cê sabe nessa rima não boto em notas Porque a praça da 14 hoje em dia é o zoca Tranquilamente né que cê não sabe e não entende Falando da Ceilândia nunca entra na sua mente Cê sabe né porque as palavras já te corrogem Já que não entra na sua mente Porque papo e aí dói se dói Cê & Cê A Cê não me lembra Mas o meu primo foi pro baile e não passou monange, o que é que vocês querem ver? Sanker! O que vocês querem ver? Sanker! Oh! 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 Ele caralho! Ele caralho! Ele não caralho! Ele não caralho! Oh! Oh! Fala que é pistoleiro, tu só anda de skate e fuma maconha. No teu mundo de faroeste cablo, tu é Jeremias, maconheiro sem vergonha. Eu tô de boa. Fala que a quebrada virou 14, que tava nos óculos, não sei quem lá. Parceiro, eu tava lá antes de ter asfalto sintético. Simplesmente pra jogar a pipa soltar. E você quer soltar isso na batalha? Eu tô de boa porque nada me atrapalha. E o que me atrapalha simplesmente eu acumulo e jogo como soluções dentro da batalha. Foda-se canalha, você não tá entendendo antes do jogo porque é que tu não jogou a tua toalha. Já que teus assuntos são tão frágil que pra mim, parceiro, tudo que tu fala é só água. É só sei lá o que tu faz. Acha que é um MC pra ser um antigo que eu te dou. As vezes na vida é necessário desistir porque é complicado. O cara não sabe atacar, muito menos responder. Pelo menos eu tenho um dinheiro pra poder fortalecer. Muito barulho pra batalha. Parece demais, a casa tá cheia, tá ligado? Vamos diminuindo as conversas paralelas aí, tá ligado? Tem muita conversa paralela, parceiro. Tem muita conversa paralela e eu tô citando aqui, tá atrapalhando os MC em rimar, tá ligado? Principalmente os MCs que estão na lista aí, já sabe, viu? Se pegar a conversão do Facão, tá amolado pra cortar da lista. É rápido. Muito barulho pra batalha. Quem achou que o Morfeu ganhou esses dois rounds, barulho e mão pra cima. Quem achou que foi o Almeida, barulho e mão pra cima. Pela plateia Morfeu, jurados. Um, dois, três, vai. Se contrário, porque eu não sei o que eu tô botando o Léo. Morfeu tá na vida. São quantos meses na vida é necessário de existir. Não foi pra mim essa não, agora eu já sei pra mim que foi. Não sei qual tá botando. Aí, muito barulho pro Almeida aí, rapaziada. Com a ponto de todos lá, happen as mora do FIIs Flamão de foot, e por pra mim? É ruim por cima do FIIs flampera assim? Ohhhh! Boa noite.